Olá, meu nome é Adriana Tanaka, eu sou médica radiologista do Amaral Costa Medicina Diagnóstica e hoje nós viemos aqui mostrar para vocês e convidá-las a conhecer o nosso Espaço Mulher. Outubro está chegando ao fim e a campanha do Outubro Rosa também. Mas a mensagem da campanha não pode se perder. A gente tem que lembrar que sempre é tempo de se cuidar, de fazer a sua rotina de autocuidados. Então, se você tem mais do que 40 anos e ainda não fez a sua mamografia esse ano, é hora de fazer. Assim como, também é hora de atualizar a sua rotina de cuidados. Procure o seu médico, faça os seus exames de rotina. O Espaço Mulher do Amaral Costa foi pensado e projetado para ser um espaço acolhedor para que a paciente possa realizar os seus exames. E que também possa ser um ambiente prático, para que as mulheres possam realizar os exames de uma forma mais rápida. Aqui no nosso espaço, nós temos uma sala de mamografia equipada com aparelho de alta resolução, com técnicas de radiologia, com muita capacitação para receber essa paciente e realizar o exame de uma forma rápida, prática e confortável. Também temos uma sala de ultrassonografia com aparelho de alta resolução, que pode ser utilizado para realizar a ultrassonografia de mamas, mas também qualquer outra ultrassonografia que faça parte dos exames de rotina solicitados pelo médico assistente. Então, nessa sala, a gente pode realizar qualquer tipo de ultrassonografia, tanto de mama quanto de abdômen, tireoide, ultrassonografias ginecológicas também. E também temos uma sala para a realização de densitometria óssea, um exame que é utilizado para avaliação de osteopenia e osteoporose. Então, mulheres, todas convidadas para conhecer o nosso Espaço Mulher. Essa rotina de cuidados tem que ser feita em qualquer mês. Janeiro a janeiro, outubro a outubro, você escolhe. O importante é BIR. Então, não tenha medo de vir realizar a sua mamografia. Mamografia não causa câncer de mama, não causa câncer de tireoide. Pelo contrário, ele é um exame importantíssimo no rastreamento do câncer de mama. Uma detecção precoce significa uma possibilidade de cura muito alta, maior do que 95%. Use o tempo a seu favor. Eu e toda a equipe do Amaral Costa estamos aqui para lhe receber.